O prazo estipulado para o parcelamento dos débitos dos municípios com a Receita Federal encerra no dia 31 de julho e segundo a Auditora Fiscal Fernanda Rocha ainda faltam alguns municípios para dar entrada no processo de quitação das dívidas. Nós chamamos a atenção dos estados e municípios que porventura tenham alguma dívida previdenciária que eles venham até a unidade da Receita Federal para poder aderir a esse parcelamento que ele tem condições favoráveis. Os benefícios para os municípios que aderirem ao programa de parcelamento de débitos previdenciários são muitos. As dívidas dos municípios ou estados poderão ser quitadas em seis parcelas de 2,4% do valor da dívida, sem reduções, que deverão ser pagas de julho a dezembro de 2017. E o pagamento do restante da dívida dividida em até 194 parcelas a partir de janeiro de 2018. Outras dívidas parceladas em outros programas também poderão ser incluídas nesse novo parcelamento. O município ou estado pode estar parcelando esses débitos em até 200 parcelas, tem benefício de 25% das multas de mora, das multas de ofício isoladas, dos encargos legais, tem redução também de 80% dos juros de mora. Já para a pessoa física ou jurídica, a data para o parcelamento especial para regularização tributária, o PERT, é até 31 de agosto. E segundo a auditora, várias condições para ajudar a quitar as dívidas com a Receita Federal também estão disponíveis para este grupo. Esse tipo de parcelamento também está disponível para estados e municípios. Então, por exemplo, para a pessoa física, parcelamento mínimo de 200 reais. Para a pessoa jurídica, parcela mínima de mil reais. O atendimento das cidades que vão fazer o parcelamento dos débitos é na própria Receita Federal. Já para a pessoa física, os primeiros passos começam pela internet. O PERT, especificamente, ele tem que ser feito, o protocolo dele tem que ser feito exclusivamente no sítio da Receita Federal, no endereço eletrônico. A auditora ainda informou que o município que quiser transitar para o PERT pode escolher essa opção e ter até o dia 31 de agosto como prazo para o parcelamento dos débitos.